Você chegou de mansinho e conquistou meu coração E foi crescendo em mim mais e mais essa paixão Fui alimentando sonhos, não deixei nada pra deporções Quando está do meu lado, não há nada comparado ao amor entre nós dois Quando está do meu lado, não há nada comparado ao amor entre nós dois Ai, 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 doce de coco, que doçura você é Ai, 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 meu amorzinho, te faço carinho, faço cafuné Ai, 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 doce de coco, quanto tempo você tem Ai, 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 moizinha louca, uma vida é pouca com você, meu bem Ai, 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 quanto bem você me faz Ai, 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 eu te quero mais e mais Você chegou de mansinho e conquistou meu coração E foi crescendo em mim mais e mais essa paixão Fui alimentando sonhos, não deixei nada pra deporções Quando está do meu lado, não há nada comparado ao amor entre nós dois Quando está do meu lado, não há nada comparado ao amor entre nós dois Ai, 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 doce de coco, que doçura você é Ai, 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 meu amorzinho, te faço carinho, faço cafuné Ai, 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 doce de coco, quanto tempo você tem Ai, 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 coisinha louca, uma vida é pouca com você, meu bem Ai, 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 quanto bem você me faz Ai, 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 eu te quero mais e mais Ai, 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 quanto bem você me faz Ai, 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 eu te quero mais e mais Ai, 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 quanto bem você me faz Ai, 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 eu te quero mais e mais Ai, 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 quanto bem você me faz